Música Eu sou a Manuela, presidente do Grupo Europa Purificadores de Água e é uma honra para mim estar aqui compartilhando uma história de amor, de perdas, de superação e de muita força. Eu vou contar uma história contando um pouco sobre o meu pai porque sem ele eu não estaria aqui hoje. O meu pai, ele nasceu numa família no interior de Minas, uma família pobre e veio para São Paulo muito cedo e começou a trabalhar como vendedor porta-a-porta da Abril de fascículos enciclopédias. Em cinco anos, ele se tornou vice-presidente dessa divisão dentro da Abril. Ele era conhecido como Dássio do Pulo, o nome dele é Dássio Múcio de Souza. E naquele momento, o Abril decidiu que ia encerrar esse departamento e que ia convidar os melhores vice-presidentes comerciais para serem distribuidores. E meu pai foi um deles. Só que pouco tempo depois, ele teve a infelicidade de ter o galpão de depósito desses livros atingido por uma enchente que levou ele à falência. Em 1984, depois de algum tempo, ele encontrou com Antônio Carlos Camargo, sócio dele, e juntos eles fundaram a Europa. A Europa foi a primeira marca de tratamento de água residencial de ponto de uso no Brasil. Naquele momento, só existiam dois filtros por gravidade. Um deles era o filtro São João, acho que a maioria daqui conhece, esse filtro de barro e o filtro Salos. Era uma baita inovação. E na década de 90, a empresa bombou. E a empresa cresceu muito e se desenvolveu através do seu canal comercial, do seu canal de vendas. Porque o meu pai pegou toda a expertise que ele tinha de venda porta a porta e adaptou o produto. Ao invés de enciclopédias, agora eram purificadores de água. Não eram filtros, eram purificadores de água. Porque faziam tratamento físico e químico. E a água 24 horas por dia na sua casa. O produto tinha retrolavagem. Isso fazia toda a diferença. Esses distribuidores exclusivos é uma rede que a gente tem até hoje e que se desenvolveu muito e que foi a grande responsável por a gente se tornar a marca mais conhecida e a melhor marca nesse segmento. A empresa nasceu em 84, no mesmo ano que eu. E eu brinco, eu falo que ela é minha irmã gêmea. Porque ela, sozinha, tinha muito mais atenção e muito mais tempo do meu pai do que eu e meus irmãos. Então, o meu pai, a gente o via muito pouco, porque ele tinha a vida inteira dedicada para fazer esse negócio acontecer. E tudo corria muito bem na década de 90. A gente estava bombando. Até que em 99, 15 anos depois, aos 53 anos, o meu pai foi internado com dores fortíssimas na cabeça depois de três meses tomando 50 gotas de novalgina quatro vezes ao dia, com um diagnóstico de um câncer no pulmão e três tumores malignos na cabeça. E esse foi um momento muito inesperado. Meu pai era um fumante dos mais fortes possíveis. ele fumava 80 cigarros por dia, a Hollywood, uma média de um cigarro a cada 15 minutos, não almoçava, tomava café e trabalhava, trabalhava, trabalhava. Era um apaixonado pela vida. O meu pai é a pessoa mais carismática que eu já conheci. É a pessoa mais determinada, mais trabalhadora. formou muita gente, era apaixonado por gente. No hospital, ele pede para a enfermeira, por favor, me arranja 20 cadeiras aqui e coloca aqui no quarto do Einstein. E aí a enfermeira olhou para a cara dele e falou, o senhor está louco, ele tinha acabado de operar o pulmão, tirou o nódulo do pulmão e estava depois da cirurgia do pulmão e se preparando para a cirurgia da cabeça. Ele falou, o senhor está louco, eu vou ser mandado embora, não posso fazer isso. Aí ele falou, não, veja bem, é que eu realmente preciso fazer essa reunião. Me arranja lá, você está com medo de perder seu emprego? Não tem nenhum problema. Pegou o cartão de visitas, entregou para ela e falou, se você perder o emprego, eu te contrato. Você vai ser muito mais feliz e vai ganhar mais dinheiro, te garanto. Então, isso não é um problema. E aí ela conseguiu as 20 cadeiras, às 4 horas da tarde, aconteceu uma reunião com um dreno, ele estava com um dreno, no pré-operatório da cabeça. Ninguém sabe direito o que aconteceu naquele quarto, mas o fato é que ele colocou as pessoas de confiança dele ali e fez um tipo de processo sucessório às pressas. E o fato é que meu pai voltou, gente. A gente tem certeza que meu pai voltou por causa da empresa. E ele não só voltou, voltou com algumas sequelas, bem como voltou a trabalhar de 8 a 10 horas por dia, todos os dias. Então, a força do exemplo na minha casa, ela sempre foi determinante. Porque enquanto meu pai trabalhava, a minha mãe, que está aqui, que eu gostaria muito de agradecer, ela era o nosso exemplo em casa. Porque era ela que tocava tudo sozinha. Eles faziam uma baita dupla. Então, ela é a grande responsável pela nossa educação. Então, o exemplo da minha mãe, de força e sabedoria, e do meu pai, de paixão pela vida, de determinação, de trabalho, foram determinantes para eu estar aqui hoje também. Bem, eu sempre fui, desde criança, uma idealista indignada com o mundo. Eu tinha vários questionamentos, desde os meus 9 anos de idade. E eu nunca pensei que eu fosse trabalhar na empresa. A verdade é que, quando eu fui prestar o vestibular, meu pai dizia assim, eu sou muito democrático, meus filhos podem estudar o que quiserem, desde que trabalhem na empresa. E quando eu fui prestar os cursos, eu prestei seis tipos de faculdades, seis tipos de cursos dentro da área de humanas, e acabei me tornando advogada. Porque eu achava que ia me ajudar em qualquer coisa que eu fizesse. Aos 16 anos, eu ia substituir a secretária do meu pai. Aos 18, eu fui vendedora em uma das lojas. E, quando eu estava na faculdade, meu pai, desde o primeiro ano, insistiu muito para eu trabalhar na empresa, e eu sempre recusei. Porque eu achava que direito era uma carreira técnica, que eu tinha que trabalhar em escritório, que não tinha nada a ver, e que eu tinha que me preparar muito bem se um dia eu quisesse trabalhar na empresa do meu pai. Até que, quando eu estava no quarto ano, trabalhando na Procuradoria Geral do Estado, meu pai veio de novo, ele estava com câncer depois desses primeiros, ele teve mais 11 cânceres ao longo da vida, e ele tratava isso com a maior naturalidade do mundo. Ele tratava o câncer como um resfriado. Ele ia de manhã fazer quimioterapia, à tarde estava trabalhando. Fazia transfusão, estava trabalhando. Ele não dava a mínima. Porque ele dizia para a gente assim, os nossos monstros estão na nossa mente. A gente é que faz o tamanho deles, das nossas dores e dos nossos medos. E aí, eu fui trabalhar na empresa, cedi no quarto ano da faculdade, fui ajudar, reestruturei o departamento jurídico, porque ele realmente estava precisando naquele momento, e quando eu me formei, me tornei advogada, quis sair. Disse para ele que não ia ficar, porque eu achava que eu tinha que me desenvolver mais. E ele falou, por favor, não vá, fica aqui. E a gente achou um meio termo. Eu abri meu escritório, em setembro de 2008, com um sócio, meu pai foi meu primeiro cliente. E, a partir de então, começamos a trabalhar. Fora eu, tinham meus irmãos. Lembra que meu pai era um cara democrático, todo mundo tinha que trabalhar na empresa. Então, meus irmãos mais velhos já estavam trabalhando na empresa. E um dos meus irmãos levava o nome do meu pai, Dássio Múcio de Souza Jr. E hoje, ele faz 38 anos. E eu estou muito feliz de estar aqui contando essa história para vocês. Ele trabalhou na empresa desde os 13 anos. Entrou como office boy. E passou por vários departamentos. Falar de sucessão na minha família era um tabu. Era um assunto proibido. Era difícil. Mas, tudo levava a crer que ele era quem estava sendo preparado. Porque ele passou por vários departamentos, tinha o nome do meu pai. Enfim. Só que isso nunca foi dito claramente. No Natal de 2009, pela primeira vez, o meu pai comentou com o meu irmão e falou com ele que ele estava preparado emocionalmente e capacitado profissionalmente para que eles iniciassem um processo de transição. Eu nunca vi meu irmão tão feliz. Pela primeira vez, ele foi para o Pai Noel na minha casa no Natal. E, dois dias depois, meu irmão foi assassinado pelo segurança da padaria Dona Deola, em São Paulo, em menos de um minuto de discussão. E, quando a gente acha que a gente controla alguma coisa, isso é uma ilusão que a nossa mente cria para a gente se sentir confortável. Foi aí que eu entendi e esse dia foi o meu day one. Foi o day one da minha família. e o grande day one da empresa. Bom, não preciso nem dizer, 11 cânceres não mataram meu pai. A perda do filho o levou à depressão. E meu pai partiu no dia 7 de julho de 2010. Bom, até aquele momento, a empresa era meu pai. A alma da empresa era meu pai. O corpo da empresa era meu pai. Imaginem vocês o que aconteceu. O sócio dele dormiu com um sócio e acordou com três sócias. O cara é um herói, né? Então, eu tenho que agradecer muito também o Antônio Carlos, que não está presente aqui hoje, mas que está nos assistindo, pela parceria e pela confiança que a gente pôde ser lá na primeira reunião de sócios que a gente fez quando a gente fez um acordo de muito respeito, olho no olho, de que acontecesse o que acontecesse dali para frente. A gente não tinha se escolhido, mas que a gente ia aguentar firme, que a gente ia conversar e que a gente ia resolver junto os problemas, porque, se a gente brigasse, a empresa ia para o buraco. E assim foi. A nossa relação, ela se desenvolveu dessa forma, de uma forma consistente, e a empresa ficou sem uma cara, sem um presidente por nove meses. E a gente se reunia mensalmente para tomar decisões, entender um pouco melhor. A minha mãe e a minha irmã estavam mais afastadas do negócio, o Carlos era diretor industrial, eu estava no jurídico, nos seis meses entre a partida do meu irmão e do meu pai, eu fiquei muito próxima do meu pai, e então os sócios fizeram uma reunião e me convidaram para ser diretora-geral em março de 2011. E como todo jovem, bem inconsequente, sem avaliar muito cenário, eu falei, claro, vamos lá, vamos dar conta do que tem que ser feito. E eu lembro muito do meu pai dizendo, filha, faça o que deve ser feito. E a pior coisa que me aconteceu naquele momento eram meus amigos perguntando, Manuela, mas você sonhou isso? E eu falava, gente, essa pergunta não me ajuda, ela me atrapalha muito. Veja, é momento de fazer o que deve ser feito. E aí, a minha reação foi de ir para a guerra. Só que eu cheguei lá e eu tinha 26 anos. Eu era mulher. Eu era muito jovem. E o cenário era de uma empresa... E eu era filha do dono. O filho do dono é uma coisa de louco. Carrega uma coisa assim, você nunca tem mérito em nada, porque você trabalha na empresa, você não tem opção. Você não trabalha na empresa, você é vagabundo. Então, você nunca está cumprindo o papel que as pessoas esperam. Então, eu encontrei uma empresa bastante homogênea do ponto de vista das pessoas que estavam ali, então, homens de 40, 50 anos, que me viram crescer. Que amavam meu pai, que trabalhavam para o meu pai. E foi muito duro, porque eu tive que enfrentar um ambiente de muita projeção do que eu deveria ser, de como eu deveria fazer. E eu cheguei a ouvir coisas do tipo, seu pai nunca faria isso, você vai quebrar a empresa. No momento que eu precisava de muita ajuda, precisava de muito suporte. Então, isso de alguma forma, hoje eu estou feliz por estar aqui contando essa história para vocês, porque isso me fortaleceu muito. Mas lá atrás, eu não sabia onde ia dar isso. Eu tinha dúvida de tudo. E aí eu tive a comprovação de que esse lance da lei da atração existe. Meu pai dizia para a gente desde criança o seguinte, falava, as oportunidades passam o tempo inteiro na nossa frente. O que faz a diferença é você estar aberto para perceber essa oportunidade e agarrar. É isso que faz a diferença entre alguém que tem sucesso e alguém que não tem sucesso. E nesse momento, eu estava aberta. Eu não sabia de nada. Eu precisava de ajuda em tudo. Então, eu estava muito atenta. E eu comecei a buscar. Eu comecei a fazer cursos curtos, comecei a ir em palestra, comecei a conversar com um monte de gente, comecei a pedir ajuda, comecei a fazer perguntas. E aí, alguns anjos começaram a se aproximar de mim. Pessoas importantíssimas para que eu pudesse estar aqui hoje também contando essa história. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um diagnóstico da rede de distribuição para entender como estava o cenário para tomar decisões. E a partir daí, o Xerto, da consultoria, ele chegou para mim, olhou para mim e falou assim, menina, eu contei para ele a situação, ele falou, menina, você tem muito brilho no olho, não desista, você só precisa de ajuda. Gente, aquilo para mim foi tão importante. Como é importante num momento difícil que você duvida de você, que você não sabe de nada, que você não vê futuro, alguém olhar para você, principalmente alguém que não te conhece, e te fazer um elogio desse. ele falou, você vai tentar fazer coaching. Aí eu não sabia o que era coaching, ele me deu um cartão, eu liguei lá e falei, eu quero fazer coaching. A pessoa falou assim, qual é a sua questão? Eu contei o que aconteceu, meio por alto, a pessoa falou, não, não, não é hora de fazer coaching, é hora de fazer um curso para ser coach. Desenvolver liderança, eu fui fazer o curso e nesse curso eu conheci uma pessoa muito especial, que foi o Wilson Poit. Ele fez o momento inspiracional do dia, contou a história dele e eu comecei a chorar, 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 chorar. E ele não estava entendendo nada, porque ele não estava contando nada de tão absurdo assim. E no final, eu fui dar um abraço e agradecer, dizer, olha, você não sabe, mas você trouxe meu pai muito perto de mim aqui. Fazer três meses que meu pai tinha morrido. Depois daí, ele virou meu mentor. A gente começou a se encontrar a cada 15 dias, tomar café da manhã, ele me fazia mil perguntas, eu não sabia nenhuma resposta, mas eu anotava tudo e ia pesquisar, ia aprender. E aí eu comecei a visitar a empresa dele para começar a entender a dinâmica de uma empresa, os processos, o que eu deveria fazer, o que eu deveria olhar, o que eu deveria dar mais importância, menos importância. E eu convidei ele para ajudar a instituir um conselho consultivo na empresa. E a gente começou, ele foi o nosso primeiro conselheiro, ficou com a gente dois anos, e eu acredito que a empresa realmente mudou bastante no período que ele esteve lá com a gente. E nessas idas e vindas de cursos e palestras, teve um dia que eu estava ouvindo o Ricardo Guimarães em uma palestra e ele perguntou assim, se a sua marca acabasse hoje, alguém sentiria falta? E aquilo caiu na minha cabeça como uma bigorna. Eu falei, caramba, será que sentiria falta? Será que se a Europa morresse hoje, alguém ia questionar, ia sentir falta? Eu falei, caramba. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e entrei numa puta crise de identidade, e levei isso para dentro da empresa, e a gente começou essa discussão. E aí, teve uma mudança importante, porque eu perguntava muito por que isso aconteceu comigo, por que isso é dessa forma, por que agora? Por que desse jeito? Eu mudei a pergunta para o para quê? Então, para que isso me aconteceu nesse momento, dessa forma? Qual é o aprendizado que eu devo ter com essa empresa, ou assumir essa empresa? Essa empresa poderia fazer pneu, poderia fazer prego, mas ela faz tratamento de água. O que eu devo fazer com isso? Qual é a mensagem? Qual é o aprendizado? E eu comecei uma busca muito importante, minha, pessoal, individual, por entender qual era o significado daquele acontecimento na minha vida? E eu entendi que, por fazer o que a gente faz, a gente lida com água, e água é a base da vida. Água é dignidade, água é saúde, água é tudo. Sem água não existe nada no planeta Terra. Então, que a gente tinha, sim, um propósito valiosíssimo, que a gente deveria olhar, talvez, de uma forma um pouco diferente. E todo esse processo que a gente fez dentro da empresa levou a gente a começar a ter coragem de tomar algumas decisões difíceis. Do tipo, os nossos produtos são bens duráveis. Por que eu vou fazer produtos que duram cinco anos? Se o meu propósito é cuidar da água, gerar menos resíduos, gerar menos lixo, não faz sentido. então a gente vai continuar fazendo produtos que durem a vida inteira para que o consumidor tenha a opção de ficar 50 anos com o mesmo produto se ele quiser ficar. E essa é uma decisão difícil, porque o que está na mesa é grana. E a gente começou a trazer esse mindset para dentro em absolutamente tudo o que a gente faz. E nos desafiando a propor um modelo de negócio, um modelo de trabalho, uma forma de fazer as coisas, que de fato fosse sustentável verdadeiramente, de dentro para fora. E aí, a gente começou primeiro um processo de reposicionamento da marca, depois a gente começou a fazer um processo de desenvolvimento de lideranças dentro da empresa, começamos a promover comitês com os nossos distribuidores, então tem comitê de melhoria, tem um comitê que discute a estratégia comercial, enfim. Essa integração, ela foi absolutamente fundamental para que eu estivesse aqui também contando essa história. O modelo de gestão do meu pai era muito centralizado. E eu tinha para mim que aquela empresa nunca mais poderia depender de uma pessoa só. Duas coisas que ficaram muito claras para mim. Um, é que a sucessão da empresa começou quando eu nasci. Ela começou em casa, ela começou pelo exemplo, ela começou na família. Dois, a empresa nunca mais poderia depender de uma pessoa só. E para que isso acontecesse, a gente teria que transformar aquela gestão mais centralizadora em uma gestão mais participativa. E para isso, começar a promover com muito respeito uma transformação cultural que fosse verdadeira, consistente e coerente com todo o discurso que a gente estava fazendo, o discurso do nosso propósito. E aí eu entendi que se eu quisesse que isso desse certo também, eu tinha que ser eu mesma. Essa empresa, nessa empresa tinha que caber a Manuela e não mais o Dásio, não mais o meu pai. Meu pai faz parte da história e a gente honra muito e é muito grato a ele. Agora, eu precisava ocupar o meu espaço do meu jeito. E eu percebi que quanto mais eu fazia isso, isso é um ato de coragem muitas vezes, quanto mais eu fazia isso, mais eu contribuía para que os outros também fizessem. Quanto mais liberdade eu tinha de ser eu mesma, mais liberdade as pessoas que trabalhavam comigo tinham de ser elas mesmas. E a gente está nesse processo. E a gente começou, aos poucos, a criar no dia a dia uma empresa cidadã, uma empresa que pensa no ecossistema, na cadeia. Para além dos empregos que a gente gera, que chegam a quase 3 mil no Brasil inteiro, a gente começou a promover algumas ações específicas que falam sobre água, que trazem consciência sobre o tema. A gente conseguiu trazer para o Brasil há dois anos atrás, contribuir para vir para o Brasil um laboratório de inovação em água para jovens brasileiros mudarem realidades. A gente começou a fazer hidratação de eventos para que a gente tivesse a opção de não gerar resíduo em um evento, seja garrafinho ou copinho plástico. A gente está fazendo isso para empresas também. E isso nos trouxe uma visão sistêmica sobre o nosso papel como organização. E a gente começou a olhar para a água de uma forma ampla e de uma forma profunda e de uma forma integrada e muito responsável. Porque o Brasil, não sei se vocês sabem, tem mais de 12% dos recursos hídricos de água doce superficial do mundo. Nós temos a maior biodiversidade do mundo, nós temos a maior floresta tropical do mundo, a gente tem muita coisa. mas, ao mesmo tempo, a gente tem 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável. A gente tem 100 milhões de brasileiros que não têm coleta de esgoto. No mundo inteiro, 2,2 milhões de pessoas morrem todo ano por causas relacionadas à água. E a gente começou a olhar para esses números e a gente entendeu que a gente tem muito para fazer. Que quando a gente pensa água de uma forma ampla, a gente tem muito para fazer. E aquela minha irmã mimada, que eu contei para vocês no começo, ela me lembra todo dia que a gente tem muito para fazer. Eu também acredito muito que o país que a gente vai construir, ele vai vir da gente, ele vai vir de cada cidadão. E se a gente puder liderar organizações, movimentos, corajosos, onde a gente vai enfrentar os problemas de frente, como que a gente tem feito no nosso dia a dia, porque eu acredito que a mudança grande vem da soma das milhões de mudanças pequenininhas, das pequenas atitudes, a gente vai dar conta do recado. Às vezes, então, quando eu sinto um pouco de impotência, porque a gente pensa grande, eu recorro a uma frase do nosso querido Guimarães Rosa, que diz o seguinte, o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta, o que ela quer da gente é coragem. Obrigada.